Fala galera, eu sou o Koja e juntamente com o Durocar estamos aqui para trazer a quinta roda de histórias onde falaremos sobre os Sargueras, aqui no Koja No.O. No dia 21 de novembro de 2015, às 21h na twitch.tv.cojagamer eu, juntamente com o meu amigo Durocar, da White Wolf Clan fizemos a quinta roda de histórias, onde falamos sobre o Titã Sargueras dando continuidade às nossas lives de lore, às rodas de história esta é a primeira parte que fala sobre a história de Sargueras, sua insanidade e o início da Legião Ardente venha comigo e com o Shiften Durocar conhecer mais sobre o lore do World of Warcraft antes de começarmos com a história e com a live de lore, eu queria lembrar que nós nos utilizamos de lore canônico e não canônico, o lore canônico é aquele lore que a Blizzard considera oficial, original ao qual eles se utilizam, e o lore não canônico são uma série de fanmaids ou lores que a Blizzard fala que tá legal, mas eles não vão colocar como oficial, mas isso não quer dizer que em algum momento o lore não possa se tornar de não canônico para canônico e vice-versa com a vinda de Warcraft Chronicles, isso vai se resolver e nós vamos ter somente lore canônico mas até o momento que essa live foi feita, o Warcraft Chronicles ainda não havia lançado obrigado e fiquem com o vídeo Bora agora mesmo falar sobre World of Warcraft, Sargeras, Sargeras, como o Cavale de Simbora disse como Cthulhu, o de muitos nomes Exatamente, ele usou o melhor exemplo, cara, o melhor exemplo Vamos lá O Sargeras, né, ele era um poderoso titã de bronze, né E ele era o titã ali que o panteão utilizava ele para liderar os exércitos dos titãs Pra vocês entenderem, os titãs, eles eram modeladores de mundos Então eles chegavam em certa dimensão, em certo planeta E se nesse planeta existia algum tipo de raça ou algum tipo de ambientalização que precisava ser remodelado para que eles conseguissem trabalhar Eles mandavam os Sargeras junto com o exército dos titãs Pra deixar ali o planeta de acordo para que os titãs começassem a trabalhar, tá Os titãs, principalmente os Sargeras, eles são altamente altruístas E simplesmente incapazes de conceber o mal, na teoria, ok Então assim, tudo que é impuro, tudo que é demoníaco Tudo que é negativo, tudo isso é contra as regras dos titãs E os Sargeras, ele tem como objetivo sempre combater esse mal Então o que o Amandu e o panteão, ele começou a perceber? Eles, que ao navegar pela espiral etérea, que é o Twisting Nether Que é a energia que envolve as dimensões Eles perceberam que, nessa dimensão, né, que eles viajam sempre Eles encontram sempre raças demoníacas, né E essas raças demoníacas precisavam ser combatidas a todo instante Então pensa no seguinte Os titãs, eles chegavam em um planeta Eles, né, modelavam esse planeta, a imagem deles Colocavam vida, colocavam suas criações em andamento Mas, por esse planeta estar envolto sempre da espiral etérea Sempre era suscetível de ataques de demônios Então por isso, o Sargeras, ele por milênios Ele sempre navegava nas espirais etéreas Em busca desses demônios Combatendo pra impedir que esses demônios chegassem Nos mundos colonizados pelos titãs, certo? Ele ficou nessa guerra por muito tempo Essa guerra contra os demônios E o Amantú, junto com o Sargeras Eles chegaram num denominador comum A raça de demônio, né Tipo, o subtipo mesmo, demônio Falando de todas as raças que pertencem Os dreadlords, pitlords, enfim Todas as raças demoníacas Quando elas entram em algum planeta E eles são destruídos, eles são mortos A sua essência, ela sempre volta pra espiral etérea Né Ele nunca é morto 100% Então se você combate um agente demoníaco num planeta Sargeras vai com o exército Derrota em cansados exércitos demoníacos Todos esses exércitos, eles voltavam pra espiral etérea Porém, por isso é muito comum no World of Warcraft Né, fazendo até já um link com o World of Warcraft Quando você mata um demônio Principalmente os dreadlords, né Ou algum heredar Como o Archimonde Das antigas, o QGN e tudo mais Vocês já mataram no World of Warcraft Eles desaparecem E fica só o equipamento deles no chão Essa parte do desaparecer É a essência do demônio Voltando pra espiral etérea Porém, quando isso acontece Ele fica totalmente enfraquecido E o único jeito dele voltar Ele tem que recuperar as forças dele A própria espiral etérea É a base pra eles recuperarem a força Né, ela é uma energia constante Então essa energia também recupera esses demônios Tendo esse denominador em comum Né O Amantú dá liberdade pros Sargeras Em uma dimensão longe da criação dos Titãs Eles separaram um planeta considerado morto Né E fazer desse planeta uma grande prisão Por que fazer uma grande prisão? Ao invés de começar a derrotar esses demônios Era 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 mais Era mais certo você prender eles Nesse planeta Né Assim você não destruiria eles Eles não voltariam pra espiral etérea Eles ficariam presos Né Então Você prendendo o demônio num lugar É melhor do que você destruir ele Essa era a lógica dos Titãs Certo E o Sargeras Ele recebeu essa missão De construir Construir esse planeta Estruturar esse planeta E ele fez isso O nome desse planeta hoje Ele se chama Mardum Isso a gente vai ver até em Legion Que eu fiquei muito feliz Né Coja Que a gente sempre comentou sobre Mardum Especulando aqui Porque Mardum sempre foi Sempre esteve em conteúdos Não canônicos Né Exato Tipo Não oficiais E agora está No World of Warcraft Também Então assim Mardum Ele é Ele é um planeta Que ele não tem Ele A espiral etérea Ela consome ele Então é muito Ele é muito parecido Com o que a gente vê De Netherstorm Em Outlands Então assim Não tem órbita Então é muitos pedaços De rochedo flutuando Mardum É extremamente assim E o Sargeras Ele criava Inúmeras prisões Em Mardum De acordo Com Eu vou usar a palavra Level Level O ranking do demônio Quanto mais forte o demônio Outros tipos de prisão Conforme o poder do demônio Não é isso? Isso Conforme o poder do demônio Ele sempre Ele criava vários tipos de prisões Esses tipos de prisões Creio eu Que nós iremos ver algumas Nas nossas Quests iniciais Com Demon Hunter Tá Enfim Ele criou Mardum Mardum estava pronto E aí ele mudou um pouco A sua missão Ao invés de combater E destruir os demônios Ele pegava esses demônios E colocava Nesse planeta Mardum E aprisionava ali Teve certo momento Que ele Ele começou a prender Tantos demônios E ele conseguia Ele começava a ver Tanta destruição Que nesse exato momento Ele começou a questionar Questionar as regras Do Titãs Por quê? Se tudo que ele combatia Em todas as galáxias Em todos os planetas Ele combatia Esses tipos de demônios Será que As leis dos Titãs Estavam certas? Será que todos os planetas Eles não deveriam Ser caóticos mesmo? Será que a depravação? Será que o mal? Será que não é isso Que é o rumo normal Das coisas? Porque os Titãs Eles iam nos planetas Imoldavam a sua visão Então o Sarge Elas começou a pensar Que essa não seria A visão natural Das coisas Tudo que os Titãs Estavam fazendo Era Mexer no equilíbrio Vamos dizer assim Porém Ele continuou Com a sua missão Como ele era Altamente altruísta E justo Ele continuou Prendendo os demônios Lá em Mardum Mas ficou com essa Pugui atrás da orelha A partir de um ponto Que ele chega Num mundo Que é repleto Dos Dreadlords Que são Que é da raça Natrezin Traduzindo São os Dreadlords vampíricos Que a gente tem No World of Warcraft Se você for na Selva Tanã Você vai encontrar Um monte deles lá O engraçado E o bom Que a Blizzard fez isso É que no Lord Os Natrezin Do Lord Esses Dreadlords Cada um que aparece Realmente tem um nome É tipo um Específico E isso No World of Warcraft Você também vê Cada Dreadlord Tem um nome específico E quando ele chegou Nesse mundo Desses Dreadlords O que ele começou A perceber Que os Dreadlords Eles são Extremamente caóticos Eles mudam A sua forma Eles se transformam Nas raças Dos planetas Que eles habitam E eles fazem Com que os reinos Com as raças Ali Briguem entre si E tudo mais Quando ele enfrentou Esses Dreadlords Ele percebeu Que o mundo Realmente era caótico O mundo realmente Era de violência A ordem natural Era essa A ordem era destruição A ordem era o negativo A ordem era a traição A ordem seria O mais forte sobreviver Tá Tendo isso em mente O que que ele faz? Ele prende Ele como uma última Missão dele Ele prende Os principais Dreadlords Vamos colocar assim Como príncipes Tá Ele prende os principais Dreadlords Em Mardum Ok Quando ele faz isso Em Mardum E os Dreadlords Chegam nesse planeta Acontece uma coisa Muito forte Mardum Sofre uma super Lotação De demônios E o Sargeras Com essa visão Um pouco diferenciada Das leis titânicas O que que ele faz? Ele decide Em Mardum Abrir todas as prisões Ele abre as prisões E deixam todos Os demônios ali Porém Ele tem Ele faz uma magia Em volta De Mardum Aonde a espiral Eteria Não alcance Ele cria Como se fosse Uma atmosfera Antes da espiral Eteria Então os demônios Não conseguiriam sair Mas eles ficariam ali E ele ficou Estudando Como que esses demônios Se portavam em Mardum Muitos Formaram grupos De acordo com as suas raças Lutavam entre si E acontecia ali Uma Uma Guerra civil Entre demônios De Mardum E Sargeras começou a ver Que Tudo aquilo que ele via Tudo aquilo que ele combatia Pra ele Já era incerto Então tudo que ele combatia Que ele Ele queria Propagar a paz Que ele queria Preparar os planetas Pros titãs Pros titãs Colocar criações Que serviriam eles E tudo mais Ele começou a ver Que isso era errado Isso era contra Os parâmetros naturais Que essas raças tinham Que era briga Violência Guerra E tudo mais Possivelmente Ele só teve Essa Essa visão Porque o Sargeras Também ele foi Incubido sempre De um Warlord Sempre Pra guerra Ele também Não via Outra coisa Se a gente For parar Pra pensar Ele sempre Via Essa destruição Por isso Ele teve Essa visão O mais Importante É que Quando ele percebeu Que isso Que ele já Estava balanceado Com os ideais Titânicos Ele se reuniu Com o panteão E ele começou A colocar um outro Ponto de vista Esse ponto de vista Que os titãs Estariam mexendo Na ordem Natural Das coisas E o panteão Tentou reverter A situação Dos Sargeras O Amantu Que é o seu Irmão Tentou conversar Com ele Explicar Que não Porque a criação Dos titãs Ela tem Um outro Objetivo Eles querem Melhorar os Planetas E blá 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 As criações Dele tem Tem uns Objetivos E mesmo assim O Sargeras Ele não Concordava O Sargeras Então ele falou Que ele não Conseguiria Mais Mais Realizar a missão Dos titãs E ele se Exilou Do panteão E é legal A gente falar Nesse momento Que quando ele Se exilou Do panteão O Sargeras Ainda tinha a forma Dos Sargeras Como a gente conhece A forma dele Titânica Ele não tinha aquela Coisa de corrupção E tudo mais Mas Ele se Afastou Do encalço Dos titãs O Sargeras De início Quando ele Se afastou Ele começava A ir em Outros planetas Principalmente Dominados Por raças Demoníacas E começava A observar Essas raças Ver as guerras Ver a ordem Natural E ele realmente Cada vez mais Cada vez mais Ele via Que ele estava Ele estava Antigamente Do lado errado Essa imagem Que está rolando É uma imagem Muito boa Porque a gente Vai começar A falar Aqui Porque O Sargeras No seu exílio Na sua solidão Ele visitou Alguns planetas Nesses planetas Que estavam Tendo guerras Demoníacas E tudo mais Ele foi Em câncer Desses demônios E ele começava A matar Os dois lados Da moeda Então ele virou Assim Um arauto Sem leis Sem regras E sem mais nada Ele simplesmente Entrava No planeta Ele vigiava E se ele Determinasse Que ele deveria Matar toda a existência Ali Ele fazia isso Então Nessa imagem Que a gente está vendo Aí É uma das imagens Que ele está No planeta Matando diversos demônios A partir de baixo Da imagem E nesse momento Que ele começa A destruir Tantos golpes Sem causa Perdendo o altruísmo Perdendo o senso De justiça O Sargeras Sofre a sua Primeira corrupção Por isso Os olhos Dele começam A mudar Fica com os olhos Vermelhos Fica com aquela Sede de sangue E tudo mais Nesse momento Ele destrói O planeta inteiro E começa a ser Corrompido A corrupção Do Sargeras Ela vem justamente Por causa Desses pensamentos Que ele começou A ter Que os titãs Estavam mexendo Do equilíbrio Que a ordem natural Era o caos Era a destruição E tudo mais E ele foi Corrompido Dessa forma O que que ele Começou a ter em mente Quando ele começou Quando a corrupção Já estava No coração Do Sargeras Ele voltou Para Mardum E Mardum Estava um caos Né Mardum Os demônios Que estavam livres Ali Formaram Pequenos clãs Vamos chamar de guilda Formaram suas guildas Demoníacas Ali E lutavam entre eles E tudo mais Algumas raças Se uniram Contra outras Os dreadlords Eles se transformavam Em agentes Da outra raça Para acumular o caos Enfim Estava tendo Aquele caos Total em Mardum Sargeras Aterriza em Mardum E coloca a ordem Ali Ele mata Os líderes De rebeliões Os líderes De raça E ele faz Todo mundo Fazer um juramento Ele fala Que ele estava Errado Que os titãs São impostores Os titãs Estavam mexendo Na ordem No equilíbrio Natural Que a criação Dos titãs Era uma Abominação Para a ordem Natural Dos planetas Porém ele não Pensou que os planetas Realmente que ele Visitava Eram planetas Demoníacos Ele não parou Para pensar Nisso E ele decidiu Então Que ele deveria Formar um exército Para combater As criações Titânicas Nesse momento Essas raças Que a gente tem Aqui São alguns Felguards São alguns Pitlords São alguns Natrezins Que são os Dreadlords Cada um desses Que eu estou falando Existem uma raça Eu estou falando O nome da classe Assim por dizer Porque são os nomes Que vocês provavelmente Conhecem Todos esses Começam A se juntar A os Sargeras E aí os Sargeras Ele forma O que a gente conhece Como Legião ardente A Burning Legion Aí que a gente Tem a legião O Sargeras Quando ele deixou Mardum Com as portas Abertas Para os demônios Brigarem Ele fez isso De propósito Justamente Para os melhores Os mais fortes Demônios Ficassem vivos Porque era isso Que ele via Que acontecia Nos planetas Então ele fez isso Em Mardum Com esse exército Da legião O Sargeras Começou a invadir Inúmeros Milhares De planetas Criados pelos Titãs Tá Nesses planetas Que eles chegavam E destruíam Eram planetas Que o panteão Já tinha ido Já tinha deixado Uma ordem Parecido Que acontece Parecido Com o que tem Azeroth Já tinha Suas raças As raças Estavam evoluindo Já tinham Reinos E tudo mais E eles iam lá E destruíam Esses planetas O Sargeras Ele fez isso Com milhares De planetas Milhares Destruía Matava Acabava Com toda A vida Que estava ali E partia Para o próximo Planeta Sempre indo Pela espiral Eteria Sempre navegando Através Do Twisting Nether Toda vez Que ele ia Passava Pela espiral Eteria Ele aumentava O seu exército Porque ele subjugava Outros demônios Que ali Estavam Os que não Quisessem Se juntar A ele Eram mortos Mas a sua maioria Se juntava A legião A legião Se tornou Um dos maiores Exércitos Que a gente Tem conhecimento Na galáxia No Lord Warcraft Esses exércitos O Sargeras Começou a perceber O seguinte Estava numa proporção Tão grande Que ele mesmo Não estava Conseguindo liderar Apesar de não Precisar de muita Liderança Era simplesmente Desembarcar no planeta E destruir Em alguns planetas Ele enfrentou Uma certa resistência Uma certa estratégia Que simplesmente Chegar ali E desembarcar Não estaria dando certo Estavam morrendo Muitos demônios Então o que ele precisava Chegou a hora De ele Estruturar melhor Essa legião ardente Cada planeta Ele passava E ele destruia A sua forma A forma que a gente Conhece do Sargeras Toda essa corrupção Começava a deformar O seu corpo Só para vocês Entenderem uma coisa Quando a gente Está falando de Titã A construção do Titã Principalmente dos Titãs De bronze Que é o foco Do Sargeras Eles tem todo Aquele âmbito No coração deles De justiças E altruísmo Que é da raça Que é do próprio Titã Quando ele começa A perder isso O seu corpo Ele começa A se despedaçar Ele começa Até a perder Formas E tudo mais E Quando ele Cai Essa casca De Titã Dele Ele fica Com o coração Exposto O coração Do Sarger O coração Titânico Ele absorve Muito daquilo Que ele Está passando E o que o Sargeras Estava passando Era energia Demônios Corrupção Caos Tudo isso Faz com que O corpo dele Seja dessas formas Dessa forma Meio demoníaca Que a gente Conhece hoje Ele estava Se transformando No que a gente Vê no exército Dele Isso é uma das Explicações Que o Richard Kanak Dá Para quando a gente Vê a foto Bonitinha Do Sargeras E a foto Que a gente Vê do Sargeras Depois Provavelmente Todo Endemoniado Vamos dizer assim E aí Quando ele Começa a falar Bom Eu tenho que Achar Generais Para minha Legião Ardente Ele mira Num planeta Chamado Argus Ele começa A perceber Que esse Planeta Argus Aqui Está usando Muita magia Tem seres Muito Inteligentes Ali E eles Dominam Muito A magia Arcana O que seria Bom para a Legião No momento Nesse momento Que ele vê Ele percebe Isso em Argus Ele coloca O terno Vamos dizer assim Todo bonitinho Para não aparecer Lá de forma Demoníaca Ele Se Transforma Num agente Mais ou menos Titânico E ele se Apresenta Em Argus Ele se reúne Em Argus Uma raça Que a gente Conhece Como Heredar Que é a Raça Dos Draenis Mas o nome Draenis Não vem agora Era Heredar Os Heredars Eram comandados Por três Pessoas O Archimonde O Tio Jaren E o Velen Esses três O Sargeras Ele apresentou De uma forma Muito marqueteira O plano Da legião Né Não Porque os titãs Estão fazendo errado São contra o equilíbrio E tudo mais E o Velen Ele fala assim Mas olha Você está vendo Um Lado Da moeda Um lado Que você Sempre Combateu Você Sempre Vivenciou Guerra Você Sempre Vivenciou Matar Demônios Mas aqui Olha só Tem o outro lado Tem planetas Assim Planetas Que ainda A Influência Dos titãs Ela não é 100% Tem vida Não é só Vida criada Pelos titãs Então a ordem Natural Não é isso Que você está Falando Com essa Com essa restrição O Velen O Argos E os Draenis Ali E ele se afasta Mesmo porque ele tem um sonho Se eu não me engano Não é isso Ele tem um sonho com o Naro E o Naro Fala pra ele que ele precisa fugir Não é isso Isso Exatamente Ele fala O Naro Em sonho No Velen Ele Adverte ele Que eles iriam Receber uma visita De um poderoso exército Que se juntar Com esse exército Seria assim Preservar a vida Mas você iria Destruir mais vidas E tudo que você construiu Iria deixar de existir E essa legião Ela deveria ser Combatida E O Naro Ele é Um ser da luz Ele foi extremamente Sincero No sonho Do Velen Ele falou assim Se você rejeitar o Sargeras Muitos irão morrer Mas vocês irão se salvar Né Certas pessoas irão se salvar Você tem que fazer isso Isso e aquilo Se você for corrompido A nós teremos Todos os heredares Corrompidos E isso seria muito ruim Pra galáxia Como um todo Né E aí O Velen Ao ver a figura Do Sargeras Fazendo aí Esse né Esse acordo Ele lembra disso E não Não quero isso Tenta argumentar Mas Ele não é ouvido Pelos irmãos Né E ele se afasta Ele simplesmente se afasta Nesse momento Que o Kyojeirin E o Arquimonde Eles Corrompem Né Tiveram algumas deformações Do corpo Uns ficaram mais escuros Os olhares Viu Pensamentos de Destruição e Genocídio Que era totalmente Contra O que Tinha de lei Em Argos Quando o Velen Viu isso acontecer Com os irmãos Os Sargeras Ordenou Para que Esses dois Transformados Um teste Vocês vão ter que matar Todos que não se juntaram A nós Se vocês fizerem isso Aqui em Argos Vocês Vão Liderar os exércitos Da legião Ele colocou Exatamente Esse título Para eles E aí O Kyojeirin E o Arquimonde Começa uma grande guerra Em Argos A gente não tem Muitos detalhes Dessa guerra Porém A gente Espera No Aircraft Chronicles Com certeza E Argos É totalmente Entrando no caos O Velen Junto com alguns Exards Eles reúnem Ali Um número Muito grande De heredars Que não se corromperam Entraram Na sua nave Que é a Exodar E saíram De Argos Nesse momento Que o Velen Ele vai embora E o Sargeras Ele fala assim Para o Kyojeirin Realmente O Kyojeirin E o Arquimonde Vocês Fizeram Aquilo que eu pedi E aqui Está a recompensa De vocês Arquimonde Você vai liderar Os exércitos De invasão Da Legião Ardente E o Jaden A sua missão É reunir Grupos Da Burning Legion E você Vai em outros Planetas Você vai Subjugar Esses planetas E você tem que Descobrir Raças novas Agentes novos Para se juntar A Legião Ardente A tarde Ela ficou tão fascinada Com os heredars Ele queria Compor o exército Da Burning Legion Não somente De demônios O Heredar Foi uma das raças A parte disso E o Kyojeirin Começou a Ir em outros planetas Enquanto o Arquimonde Liderava os exércitos De aniquilação Uma das tarefas Do Kyojeirin O Kyojeirin Ele vai para um planeta Que a gente conhece Que é Draenor E começa a observar Os orques Ponto Ele fica ali E o Arquimonde Onde o Sargeras Apontava para destruir O Arquimonde Ia lá e liderava O Sargeras Começou a perceber Que o Arquimonde Ele Conseguia liderar Muito bem Os exércitos E os exércitos Obedeciam Ele era bem Estrategista Então Mais Centenas de planetas Rapidamente Foram queimados Pela Legião Porque agora Eles estavam Com algum tipo De estratégia No final aí De milhares De planetas Incendiados A Burning Legion Se reúne em Mardum Novamente E aí O Sargeras Ele Faz a estrutura Hierárquica Da Burning Legion Aonde você tem O Sargeras Aonde você tem Abaixo deles Os generais Que é o Arquimonde Que o Jerem O Arquimonde Comanda alguns Dreadlords E esses Dreadlords Comandam Alguns Felguards Então a gente tem Toda a estrutura Hierárquica A Legião Se torna Uma força Abérica Sem tamanho Ok? Chegamos ao final Desta primeira parte Da quinta roda De histórias Sobre Sargeras Neste vídeo Falamos sobre A sua história Assim como A sua insanidade E o início Da Legião Ardente Muito obrigado Para você Que ficou até agora Escutando sobre O lore do World of Warcraft E para você Que anda acompanhando As lives de lore Ao vivo Conheça o nosso trabalho Em cojanowow.com.br Não deixe também De seguir E acompanhar O Durocar Da White Wolf Clã Ele sempre faz Lives de lore De World of Warcraft Na descrição Desse vídeo Você encontrará Os links Para o canal Do Durocar Assim como As referências Usadas Para fazer Essa live De lore Deixe um recado Embaixo Com certeza Nós iremos Te responder Retirar As suas dúvidas E aceitar A sua sugestão Aproveite Para me falar O que você Está achando Dos vídeos E das lives De lore Nos ajude Enviando esse vídeo Para alguém Que curta lore Assim como você Dando seu like E fazendo um comentário Muito obrigado Mais uma vez E até o próximo vídeo